A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 9 versículos 22 a 25 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos O filho do homem deve sofrer muito deve ser rejeitado pelos anciãos pelos sumos sacerdotes e pelos doutores da lei deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia Depois Jesus disse a todos Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo tome a sua cruz de cada dia e siga-me Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la e quem perder a sua vida por causa de mim esse a salvará Com efeito de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se se perde e se destrói a si mesmo Nossa vida é feita de escolhas Cada homem e cada mulher começando da sua infância mas depois chegando a passagem da juventude para a vida adulta cada pessoa precisa encontrar a sua forma adequada para gastar a vida O que significa casar-se? Adquirir uma propriedade? Ser dono de uma esposa de um esposo? Não Encontrar a pessoa a quem eu darei a minha vida O que significa para uma pessoa que é chamada um sacerdócio aquele homem que foi marcado por Deus por essa vocação ou uma mulher para a vida religiosa? Ou o sentido geral da vida? Encontrar a forma de você se entregar de você se doar Este é o caminho da felicidade Nós não somos como esponjas para absorver todas as coisas a nosso favor e a nosso proveito Somos chamados a ser fonte que doa o melhor de si mesmo para Deus e para os outros É palavra de vida eterna Amém